Olá guys, aqui estou no Kitty Capítulo 11, acabou de sair Você viu, ele jogou uma pedra na cabeça do Kitty Não sou seu inimigo, sou seu amigo Ok Oh, desculpa O que você está fazendo aqui? Eu não sei, eu não sei Ele chegou aqui por acidente Eu não preciso sair Por acidente, eu preciso sair daqui A única maneira de sair daqui É ajudar a derrotar o Kitty Ok Aqui embaixo eu sei que está isso aqui Ok, uma Subindo Eu sei que aqui Eu tenho alguma coisa Eu sei que o Kitty desperta aqui dentro Vou me arriscar Porque eu sei que aqui em cima Aqui Eu tenho alguma coisa que eu necessito As pilas Será que ele desperta lá em cima? Certeza que sim Quer ver? Aqui a outra pila Yey Ok, já tem tudo que eu necessito por aqui Oh, lockpick Não sei porque não sei porque não se não lockpick Vai ser aí que tem Ok Ok Que mais que eu necessito? Subindo Ok Aqui as duas baterias Uma bateria Duas baterias Yey Abriu Eu não sei se eu necessito é isto Vou deixar aqui Oi Necessito colocar isso aqui Ok Isso aqui Aqui Abriu Ok Aqui Este Eu necessito Já sei onde estão todas as coisas Gente Parece Falta a chave de fenda Ok O Kitty nunca sobe aqui em cima Gente Fique Tranquilinho Você vai fazer tudo o que você necessita Aqui Isto Necessito isto Ah Necessito algo mais Que está lá embaixo Isto é para colocar lá naquela Lá embaixo Aqui Gente Sim E eu esqueci Como fazia Tem que subir aqui Pegar alguma coisa Que é Que eu esqueci Isto Vou deixar isto aqui Pegar isto Que eu necessito isto Eu peguei Aqui está Isto Eu necessito algo mais Para abrir isto aqui O que é Que eu não lembro Eu não lembro o que é Gente Ok Eu necessito continuar Ok Vou lá buscar O que eu fiz Necessito Colocar esta coisa Esta eu já usei Vou tirar aqui Desocupar espaço Será que o Kitty está aqui dentro? Uuuuui Vou colocar este botãozinho rosa Lá em cima Será que o Kitty está aqui dentro? Não vejo Aí está Ai O Kitty está aí Vocês viram? Ele não sabe se vai Se volta Onde que vai Mas eu saio daqui Olha Ele não pegou O Josh Está preso Eu quero que o Kitty Está preso Ok Eu necessito algo Lá da fora O Kitty está preso Gente Ele não pegou O Josh Ok Eu necessito isto Colocar lá dentro Deixa eu ver se eu consigo O que Necessito por aqui Ai gente Por que eu vim por aqui? Agora ele vem atrás de mim Ai Por que eu fiz isso? Agora ele vai andar atrás de mim Eu estou aqui pensando Acho que foi parar A coisa branca Ok Isso aqui eu necessitava Agora essa chave Eu necessito colocar aqui Gente Eu não lembro Onde que eu consegui O bisco O O Ah Foi ali dentro Ei Ok Deixa eu deixar isto aqui E pegar isto Eu acho que eu tenho o todo Oh Aqui eu desço Uau Esse é outro lugar? Uau Olha isso Outro lugar Ganhei a coisa vermelha Uai Ok Eu deixo isto aqui Eu pego o vermelho Uau Vocês viram? Onde que eu vim me parar? Não 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 Por favor Você me mandou para o lugar Que lugar mal Não 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 Onde que eu vim parar gente? Não Não Onde que ele me mandou? E agora? Ok Ele me mandou parar aqui Vocês viram? Onde que ele me mandou? Ok Eu já tenho a coisa vermelha Agora eu preciso colocar isto aqui Ok Gente Como eu abro isto? Eu esqueci Como eu abro isto? Eu esqueci O que eu preciso? Oh Preciso isto Ok Ok Já lembrei Ok Aqui eu vou conseguir outra Vocês viram? Eu vou parar lá embaixo Será que eu vou tentar as suas cores aqui? Não vai caber tudo na minha mão não Três minutos Ok Eu decido colocar isto aqui Ah Pegar o azul Ok Deixou cair no chão Ele jogou para mim E aqui eu tenho um martelinho Que eu vou deixar este biscoitinho aqui Vou pegar este Aham Ok Agora como que eu vou subir gente? Ele vai transportar para onde? Ok Onde que está o Kitty? Claro Claro Oh não 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 Vem atrás de mim? Será Então Ok Aqui em cima Ele não veio atrás de mim Gente, eu tenho 12 minutos Ok Consegui isso Tira isso E pega este Ok Eu tenho tudo já Eu acho Não, eu necessito passar por outro lugar Por aqui Ok Aqui eu quero ir ao lugar mais rápido Eu acho que mesmo Vamos dar a amarela Dois minutos Um minuto Eu necessito alguém para me ajudar Ok Aqui eu vou colocar A vermelha Azul A branca Agora eu preciso da amarela A amarela está lá embaixo É este aqui Onde que está o Kiri Ah, eu consegui a última Se ele não me pegar, não Ok, a última Será que eu consigo, gente Um minuto Vamos mais, gente Será que eu consigo Um minuto Parece que sim Vai, Dani Vai, Dani Do it now Faz isso agora O leão vai soltar Ok E este homem é louco Você caiu na minha trampa Eu não te vou deixar vivo Ok Pode ser que você está certo Vamos ver Qual que vai ser o próximo Kiri, hein Vamos ver Oi Ok Ok Paw Patrol Ei, pessoal Antes de terminar o vídeo Eu quero dar para vocês Roblox Eu falei para vocês Deixar no último vídeo Que eu havia feito E tem gente Que ainda está deixando Nesse vídeo aqui Eu sei Eu entendo É escrito Como conseguir Roblox grátis Verdade? Então eu vou agarrar Alguém daqui Que foi uma menininha Que disse algo Que essa disse Obrigada para o Roblox E essa disse Deixou o nome Que eu acho Que eu já dei Essa aqui Sumi 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 Gamers Yeah Aqui está ela Ok Eu vou dar 100 Roblox 100 Roblox Outra pessoa também Que está aqui no grupo Esse aqui Esse rapazinho Aqui Encontrei Olha, gente Se vocês não estão Se inscritos no grupo Não posso dar Roblox Ok Então Para você Que se chama Ex Ex Vitinho Desculpa Mas você não está No grupo Então não posso dar Roblox Ok Então Esse é todo Outras pessoas Já dei Roblox Então Se vocês querem conseguir Roblox grátis Ver Assiste todo O vídeo Que eu estou fazendo Agora Dá um like No canal No vídeo Se inscreve no canal E não se esqueça De seguir O grupo Do Roblox Porque Se vocês não Seguem Este grupo Não tem como Dar Roblox Para vocês Ok Então As pessoas Que estão seguindo Eu dou Roblox Ok Então Muito obrigada A gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau